Viva! Viva! Viva o Brasil! Viva! Viva! Viva o meu Brasil! A terra descoberta por Cabral A terra patrimônio mundial A terra cheia de tesouros nacionais A terra onde Deus nasceu e conheceu Dom Pedro I Dom Pedro I Gritou Independência ou morte E mudou a sorte no Brasil Libertando esta terra de Portugal Em 7 de setembro de 1822 As margens do rio Ipiranga Em São Paulo As margens do rio Ipiranga